Eu estou aqui para falar do Sr. João de Deus. Quero dizer para vocês que eu conheci, eu fui lá fazer uma gravação, conheci e tive um carinho muito especial por ele. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente me enganei e me enganei feio. Olá! Desde que as primeiras denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus surgiram, vários famosos que já estiveram na casa do Inácio de Loyola, em Goiás, onde o médium atende ou atendia, começaram a se posicionar. Oprah Winfrey, apresentadora famosíssima lá nos Estados Unidos, e Xuxa Mannegal manifestaram apoio às vítimas. Oprah chegou a gravar um programa inteiro sobre o médium em 2012. Desde que surgiram as denúncias, Oprah resolveu apagar os vídeos que tinha postado em suas redes sociais e fotos ao lado de João de Deus, e Xuxa resolveu se manifestar em suas redes sociais. Vários foram os famosos que estiveram na casa do Inácio de Loyola, e a gente vai postar o próximo vídeo falando, mostrando esses famosos que buscaram de uma forma ou de outra ajuda para algum mal que estariam enfrentando. Mas Xuxa e Oprah se posicionaram primeiro, e talvez por terem um grande público, resolveram mostrar que estão do lado das vítimas. Tanto Oprah quanto Xuxa pediu que se existirem mais vítimas, que elas apareçam, que elas mostrem a cara e denunciem na justiça ao Ministério Público os abusos que sofreram. Xuxa gravou um vídeo e a gente vai mostrar na íntegra aqui para você. E se você sofreu algum tipo de abuso sexual, a gente pede que você também denuncie. Mas qual é a sua versão? Você acredita em João de Deus? Acredita nos famosos? Quem estaria certo? Oi gente, eu estou aqui para falar do seu João de Deus. Quero dizer para vocês que eu conheci, eu fui lá fazer uma gravação, que não foi ao ar, na Rede Globo, não foi a entrevista que eu fiz com ele, mas eu conheci e tive um carinho muito especial por ele. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente me enganei, me enganei feio. Então eu estou vindo aqui para pedir desculpa a vocês, porque eu já botei, divulguei o documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu estou até um pouco envergonhada com tudo isso. Falando em vergonha, queria também que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas eu quero dizer para todas vocês, mulheres que passaram por isso, que eu estou com vocês, tá? Sinto muito, muito mesmo, muito, de verdade. Um beijo a todos vocês e por favor, se tiver mais mulheres, denuncie. Porque pessoas como essa e outras têm que pagar por isso. E aí, qual a sua versão da história? João de Deus fez bem as pessoas? Criou toda uma situação onde pessoas foram beneficiadas? Ou ele é um charlatão? Recebeu 330 denúncias já. Qual a sua versão? Qual o seu questionamento? O que você acredita? Escreve aqui, se inscreve em nosso canal, curte, compartilha, comenta. A gente quer saber. Bloco social. Até o próximo vídeo. A gente quer saber. A gente quer saber. Obrigado.